Bem, agora eu vou destacar os principais erros financeiros que eu vejo do jovem médico e porque eles interferem muito na carreira, né? Primeira coisa e que eu acho uma das coisas mais importantes é você entender que muitas coisas que você vai passar na sua carreira, você não vai ter pleno controle sobre elas. O que é que eu quero dizer? Onde vão te chamar para trabalhar, se você vai aceitar ou não, o que vai acontecer com o mercado, todas essas coisas você não costuma ter controle. E quando você faz um planejamento financeiro, você não pode ser muito otimista quanto os seus ganhos e quanto tempo você vai estar ganhando bem ou não. Porque muita coisa do mercado, ele é muito dinâmico. Então, assim, quando eu falo do aspecto de ser otimista no mercado de trabalho e quanto isso influencia nas suas finanças, é porque o médico, a minha realidade, né? Trabalho 100% no mercado privado, né? O médico, ele não tem muito controle sobre diversos aspectos, né? Que vão desde plano de saúde, dentro do hospital e desde busca por pacientes. São três fatores que ele pode, sem dúvida, interferir. Quanto a formação dele, quanto o estudo dele, quanto os resultados cirúrgicos dele, né? Tudo isso vai influenciar como ele vai ser visto no mercado, né? Mas muitos desses são dinâmicos. Então, de um modo geral, você pode ter uma grande oportunidade, porque naquele momento um serviço está precisando de você e você entra. Ou você pode passar grandes períodos, né? Começando sua carreira profissional de não ter essa oportunidade interessante para entrar no local que vai ajudar a deslanchar sua carreira. Então, assim, esses aspectos que você não tem um grande controle sobre ele, ele vai interferir diretamente na sua vida financeira, né? Que é quanto você vai ser remunerado pelo seu trabalho, né? Então, os maiores erros que eu acho, um dos mais importantes, isso no brasileiro é muito claro, é o otimismo financeiro. Então, de um modo geral, o jovem médico, quando ele começa a trabalhar e começa a ganhar, ele bota na cabeça dele que ele vai ter aquela receita durante muito tempo e começa a se endividar. Então, o endividamento do profissional médico, ele é muito alto, porque ele acaba tendo um ganho relativamente bom no início. Então, ele tem até como provar que tem uma receita alta, como a maioria dos financiamentos, os créditos pegam, que é os últimos meses. E ele começa a se endividar. E ele, quando se endivida, ele começa a ter uma dependência de um determinado valor. E isso gera uma ansiedade muito grande, isso atrapalha a carreira dele. Por quê? Porque ele vai fazer muita decisão de sair ou não sair no lugar, porque ele tem uma conta pra pagar, ele tem um endividamento. Então, assim, se você me perguntar, Júlio, qual é o pior erro que você acredita, que você acha, que você vê, da maioria dos jovens médios da decisão, se chama otimismo financeiro. Otimismo financeiro é, você ganha um determinado valor hoje e acredita que você vai continuar ganhando aquele valor. Então, não estou dizendo que isso vai ser ruim ou que você não vai conseguir. Não. A maioria dos colegas que eu conheço, eles conseguem, se viram e vão pagando as contas. Não fica medicina hoje, né? Até hoje tem um bom poder de empregabilidade, né? Mas o que eu digo é o seguinte, ele começa a modificar a carreira dele baseado naquela conta que ele tem pra pagar. Então, muitas vezes, ele tem uma oportunidade que ele acha que é interessante, acha que ele tem futuro, mas vai cair a receita dele. Ele não consegue viver com a receita menor. E isso vai fazer com que ele tome a decisão que ele, racionalmente, acha que não é tão boa, mas que ele consegue pagar a conta. Então, o que no mundo de finanças, todo mundo costuma dizer isso, né? Que é a estratégia do pagador de conta, né? Que a pessoa tem uma conta tão alta e vai fazer escolhas profissionais. Então, ele não tem, vamos dizer assim, uma possibilidade financeira, uma reserva financeira, um patrimônio, uma organização financeira que vai permitir tomar decisões de risco, né? Você consegue arriscar quando você tem essa reserva, essa possibilidade financeira de, muitas vezes, cair a receita por uma coisa que você acha que no longo prazo vai valer a pena, né? Então, eu costumo dizer assim, na neurocirurgia, em outras áreas, na medicina, de maneira geral, uma das coisas que mais são importantes é investir na sua carreira, é investir nos seus pacientes, né? Demandar tempo, dar atenção, tudo isso, de um modo geral, isso não é remunerado, né? Isso não é, você não ganha na hora porque você deu mais atenção ao seu paciente, nem nada disso. Mas isso tem um efeito no longo prazo da sua carreira muito importante, né? Então, assim, pra mim, o pior erro do jovem médico ou do médico no início da carreira se chama otimiza o financeiro endividamento, que eles vêm juntos, né? Eu recebi muita pergunta de estudantes, assim, Ah, Júlio, mas eu já tô endividado porque eu tinha o FIES, tinha coisa pra pagar. Então, sim, esse é, muitas vezes, uma coisa que você não tem controle, né? Você entrou na faculdade de medicina, era remunerado, era paga, você não tinha condições e você acabou tendo esse endividamento. Mas isso eu acho um mal menor. O problema é que a pessoa não tem, às vezes, só esse financiamento estudantil, eu não passei por isso, que eu estudei na Universidade Federal, mas eu percebo de outros colegas que, às vezes, não é esse o problema maior, que a pessoa, mesmo pegando isso, ela bota a receita que ela tá recebendo, ela vê que dá pra ela pagar e ela tem, e ela começa a assumir outros tipos de endividamento. O que eu digo, os mais comuns que eu vejo, né? Que é construção de clínica e consultório, então, investe todo o dinheiro, ou mais do que ele pode receber, ou que tá dentro do planejamento dele, início da carreira numa clínica, num consultório, e otimista, não vai encher, vou ter um lucro absurdo com isso, muitas vezes descolado da realidade, ou de imóvel, que, às vezes, não dá pra ele comprar, né? Às vezes, ele tá começando a receita, não tem reserva financeira, ele vai assumir uma dívida maior do que ele pode, né? Ou carro, e de outras formas, tá bom? Espero que tenha ajudado, esse é o erro que eu acho mais comum, e que pode ter impacto muito duradouro na sua carreira. Obrigado, abraço.